Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje quero passar para vocês as últimas movimentações que nós fizemos na nossa estratégia do rastreador de tendências, que é a estratégia de médio prazo da Capitalismo, pedir para o nosso setor de análise passar alguns papéis aqui que eu quero repassar para vocês. Lembro, pessoal, para quem não é inscrito, se inscrever no nosso canal, para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar e para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade. Além disso, não se esqueçam de nos seguir no Twitter e também no Instagram. Pô, já comecei aqui direto na tela? Bom, não tem problema. Então, só começando aqui, pessoal, para quem quiser conhecer um pouco a respeito dessa estratégia, ela visa unir análise fundamentalista com análise técnica. Então, o nosso setor fundamentalista separa ativos que tenham volatilidade, mas que possam ter boas tendências, tanto de empresas que já estão numa atuada boa de crescimento, quanto de ativos que têm possibilidade de recuperação. Então, é uma estratégia que funciona bem com o setor varejista, funciona bem com ETFs, funciona bem com bancos, construtoras e assim por diante. E o setor de análise técnica vai definir pelo gráfico o momento de compra e o momento de venda. Eu falo sempre que a gente não pode esquecer que é o gráfico que define o ponto de compra e o ponto de venda. Então, ela é uma estratégia técnica, apesar do filtro fundamentalista, e é uma estratégia para quem não gosta de ficar operando a todo momento, já que o que a gente busca aqui são operações de dois a seis meses. Quando elas duram menos, normalmente é porque a operação não foi boa. Então, elas duram de dois a seis meses e é um dos nossos carro-chefe, né, pessoal? Eu sempre comento que eu sou suspeito que é uma estratégia que eu gosto bastante. Então, o pessoal da análise técnica vai achar nos gráficos os pontos de compra e também os pontos de venda. Então, eu pedi para eles me passarem alguns papéis aqui, pessoal, começando com a situação do Ibovespa, né? Como o Ibovespa está na nossa estratégia do rastreador de tendências. Então, o Ibovespa vinha num canal de alta, que se iniciou aqui em março, e rompeu esse canal para baixo. Então, se nós tivéssemos comprado no Ibovespa, o pessoal já teria recomendado venda do Ibovespa. Claro que eu sempre faço um resumo aqui da estratégia, né, pessoal? Eu pego aqueles ativos que estão mais simples de visualizar, principalmente os que estão dentro de canais de alta e os que têm linha de tendência de alta. Então, a linha de tendência de alta, lembrando, né, os preços se movem em ondas quando estão em tendência de alta. Normalmente, eles não vão como um foguete para cima, né? Então, quando a gente consegue unir os fundos aqui, nós temos uma linha de tendência de alta. E quando a gente consegue projetar essa linha para cima, nós temos um canal de alta. Mais ou menos aqui, pessoal, essa linha de tendência de alta, outra que nós tínhamos, forte, era aqui, ó. Essa aqui iniciou em 2016 e foi finalizada agora em março, né? Então, a gente percebe, principalmente aqui de 2018 até março, quantas vezes bateu aqui nessa linha. Então, quanto mais bater na linha, mais forte é essa linha de tendência de alta. E nós tivemos um movimento aqui em março. Claro que boa parte dos nossos ativos já tinham recomendado venda antes, né? Mas nós tivemos aqui até antes, ó, de começar daquela paulada para baixo do Circuit Breakers, o Ibovespa, que já tinha dado venda pela perda da linha de tendência de baixa. E venda que, no caso, não seria entrar vendido, tá? Porque nessa estratégia não tem recomendação de entrar vendido, é só entrar comprado, tá? Normalmente, o pessoal encaminha a recomendação de entrar vendido em Swing Trade. Então, deu essa baixa. E depois, né, pessoal, o Ibovespa fez esse novo canal de alta. Claro que aqui a gente não sabia que ia ser o canal de alta. Aqui o pessoal já conseguiu ligar. E hoje a gente já tem mais bem desenhado esse canal aqui. Ah, Thiago, o Ibovespa, então, deu venda, eu tenho que sair vendendo tudo? Pelo contrário, né, pessoal? Porque nós sempre olhamos papel por papel. E pode acontecer do Ibovespa, por exemplo, ficar lateral e os ativos que eu tenho cair. Pode acontecer da Petro e a Vale subir, as outras ações do Ibovespa cair. E o Ibovespa ficar lateral até subir um pouquinho. Pode acontecer dos bancos subirem sozinhos, as outras ações caírem e o Ibovespa subir também. Lembrando que são esses ativos que têm uma representatividade maior na Bolsa. Mas se nós estivéssemos comprados no BOVA, até mostrando aqui para vocês, já que a gente fala de ETF, a recomendação teria sido de venda. Como foi, por exemplo, aqui no PIB. O PIB 11, nós estávamos posicionados, rompeu aqui, aí na última semana o pessoal recomendou venda. Ah, Thiago, o que faz vocês terem certeza que o PIB 11 vai cair agora? Nada, né, pessoal? Muita gente acha que o gráfico é uma ferramenta de adivinhação. E não é. Ela é uma ferramenta para nos apontar pontos de compra e pontos de venda. Agora, nada garante que o PIB 11 vai subir, nem nada garante que ele vai cair. A nossa segurança era quando ele estava dentro desse canal de alta. Agora a gente perdeu um ponto de referência. Pode acontecer dois cenários. O cenário um é o PIB 11 continuar no movimento de... Ele ficou no movimento lateral, ali de julho para cá, mas ele pode começar um movimento de queda e simplesmente a gente aguarda. Ou então ele pode voltar a subir e, quem sabe, até fazer uma nova configuração. E se ele der uma oportunidade, a gente volta para o PIB 11. Não tem problema nenhum. Mas a recomendação de venda foi no intuito de vamos garantir o ganho da operação. E como perdeu esse canal de alta aqui, a gente sai e aguarda um bom momento para se posicionar no PIB 11 ou em outros papéis. Então, tiveram outros papéis aqui que deram venda. Por exemplo, BB Seguridade foi outro ativo que foi encerrado a operação. Estava respeitando aqui essa linha de tendência de alta, principalmente nos últimos dias. A gente sempre espera, o pessoal aguarda. Ele fez um dia de rompimento e outro dia de confirmação. Normalmente, nesse dia de confirmação que o pessoal recomenda a venda. Raya Drogazil, a mesma coisa. Perdeu também a linha de tendência de alta aqui com o canal de alta. Confirmação. Teve a confirmação, o pessoal recomendou também. O BPAC aqui, a mesma coisa. Essa aqui foi uma operação boa. Para quem não fez redução, deu em torno de 100% de ganho. Redução é vender metade da posição. Para quem fez, deu em torno de 70% de ganho. E aí, vocês vão me perguntar. Poxa, Thiago, mas por que aqui não teve rompimento e o pessoal já recomendou a venda? Porque a distância está muito grande. Então, tem alguns papéis aqui que eu vou mostrar para vocês. Ele perdeu aqui esse suporte no curto prazo. A distância está muito grande. O pessoal achou por bem recomendar a venda ainda. Ele estando numa tendência primária de alta. Se ele voltar a operar aqui perto nessa zona de baixo, o pessoal pode, inclusive, recomendar a compra caso ele bata aqui e volte. E caso ele volte a subir, pode acontecer também. O pessoal pode recomendar a entrada novamente no Banco BTG. Mas foi uma operação boa essa aqui. E tem outros papéis aqui que nós... Essa aqui é Sanepar. Essa aqui foi a que não deu certo. O pessoal encerrou umas sete operações. Só essa da Sanepar não deu certo. O pessoal tinha recomendado a compra aqui. Poxa, Thiago, por que não foi recomendada a compra aqui? Aqui já estava mais bem desenhado. Porque aqui o risco estava muito alto. Então, o pessoal olhou o risco retorno lá. Seria sair de uma operação com um risco retorno, com um risco de 15%, mais ou menos. É um risco muito alto. Então, normalmente, a gente aguarda. O pessoal não manda as operações todas ao mesmo tempo também. Mesmo que no gráfico esteja bem configurado. Porque pode acontecer da gente mandar várias operações e o mercado inverter na nossa cara. Então, é importante para o gerenciamento de risco o investidor ir entrando aos pouquinhos também nas recomendações. Eu mesmo me posicionei ali. Demorei em torno de umas três semanas para me posicionar em tudo. E aí, depois, eu fiquei só aguardando o mercado. Então, Sanepar foi a operação que deu errado na semana. O pessoal recomendou a venda. E tem outros ativos aqui que ainda estão bem comprados. Tem outras compras também, mas estou mostrando alguns que eu mostrei nos últimos dias. Areso, pessoal, essa situação aqui é que o pessoal da análise mais gosta. Porque a Areso está bem próxima aqui da linha de tendência de alta. Diferente ali do BTG, que ameaçou vir para a parte de baixo da linha e o pessoal encerrou a operação. A Areso está bem próxima. Então, ela teria que romper e fazer a confirmação para o pessoal recomendar a venda. Uma operação que está indo bem. Outra aqui, Eneva. A Eneva está mais próxima também. Essa aqui, o pessoal provavelmente vai aguardar. Porque ela está bem próxima aqui. Está ali. Falta o quê? Uns 2%, 3%. Então, ela pode bater e voltar a subir. Outra operação aqui, mais dois papéis que estão distantes que pode acontecer o mesmo movimento do Banco BTG. A Movida. A Movida está trabalhando bem. A gente está comprado também. Está trabalhando bem lá na banda superior do canal. Então, o pessoal não vai esperar ela vir aqui até cair 30% para recomendar a venda. Então, eles estão de olho aqui. Enquanto ele não fizer nenhum movimento brusco para baixo, continua ali a compra na Movida. E a WEG é a mesma coisa. A WEG estava em uma configuração bem parecida com o BTG. Está respeitando essa linha de tendência de alto aqui. Está um pouco mais próxima aqui. Mas se ela der um movimento também um movimento forte aqui para baixo, o pessoal pode encerrar antes a operação. A WEG é outra operação que também está andando bem. E antes que vocês me perguntem, pessoal, muita gente está perguntando porque nos últimos dois vídeos foi feito a respeito da Cogna. A Cogna está em tendência de baixo aqui pela estratégia. Então, nesse momento, não tem nada para se fazer na Cogna. Assim como tem outros ativos que, inclusive, o pessoal recomendou compra. que, apesar do Ibovespa ter dado o rompimento ali para baixo, tem ativos que continuam em tendência boa de alta. Inclusive, a gente teve como destaque a Klabin, que é uma operação, que é um ativo que nós estamos posicionados aqui. O IVVB também foi bem na última semana. Então, o bacana dessa estratégia é isso, pessoal. Com o gráfico, a gente pode ficar tranquilo ali. Claro que não são todas as operações que vão dar certo. Mas, com o gráfico, a gente pode ficar bem tranquilo no momento de compra e no momento de venda dos ativos. E o principal é saber o momento de venda, pessoal. E também evitar comprar, estar cruzando para baixo, evitar comprar no momento que seria não adequado, pensando nesse tipo de estratégia. E lembrando, pessoal, não é uma estratégia de análise fundamentalista. Ah, Thiago, mas eu quero comprar a Cogna porque eu acredito na empresa. Ok, a gente também tem recomendações de longo prazo. Mas essa estratégia aqui tem um direcionamento bem diferente, tá? E as operações são enviadas dessa forma, né? No caso, aqui nós temos uma operação no banco BTG, que foi a que a gente encerrou, né? Tem o preço de entrada ali, 42 com 22. O preço teto, que é o máximo que dá para entrar no dia. E as operações valem sempre para o dia, né? Nos dias posteriores, se tiver interessante aí para entrar, o pessoal reencaminha as operações, o que acontece bastante, né? Então, quando as operações não dão certo, elas duram na casa de duas a três semanas, né? Que foi o caso ali da operação da Sanepar. Ela durou pouco mais de um mês e a operação não deu certo. As perdas ficam de 5% a 10% na média. Às vezes pode dar mais, às vezes pode dar menos. E os ganhos, né? Na média, aí de 20% a 60%. As operações que a gente encerrou, a maioria delas ficou de 20% a 30% o ganho aí nessa semana. E nós tivemos como, por exemplo, essa operação aí do BTG, que é uma operação acima da média, né? Já que para quem fez a redução deu 70% de ganho e para quem não fez a redução deu 100% de ganho. Então, às vezes pode dar mais, às vezes pode dar menos. E lembrando que dá perda também, né, pessoal? Eu sempre comento a respeito disso, né? Assertividade média aí na casa de 55% a 60%, ou seja, de cada 10 operações na média, nós perdemos em 4% e ganhamos em 6%. O envio das recomendações normalmente na parte da manhã, as operações novas de compra e as operações de venda na parte da tarde. Eu falo, né, pessoal, que precisa ter pelo menos uns 15 minutos na parte da manhã e uns 15 minutos na parte da tarde para conseguir seguir a estratégia. Agora, pessoal, quem tem 3 minutos de manhã ali para abrir o celular, né, perto das 11h30 da manhã, 11h, 11h30, e ali na parte da tarde, depois das 4 horas, consegue seguir bem tranquilamente essa estratégia. E como se organizar para operar, isso aqui é bastante importante também, né, que é não entrar numa operação só. Então, na média, a gente chega a ficar posicionado entre 15 e 20 papéis. Claro que depende de como está o mercado. Se o mercado está com uma tendência muito boa de alta, o pessoal pode abrir mais compras. Se o pessoal não está muito... Se o mercado não está muito para peixe, não está dando muita oportunidade, pode abrir até menos, né? Então, o que a gente recomenda é pelo menos entrar entre 6 a 8 operações. Para não acontecer de entrar em uma operação e perder em uma operação, poxa, essa estratégia não presta. Eu entrei numa operação só da Sanepar e perdi na operação da Sanepar. Eu entro em 15 papéis, tá? Mas não precisa entrar em 15, o que a gente recomenda é pelo menos entre 6 e 8. Então, o que significa? Eu tenho 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão de reais para operar. Eu pego o valor que eu tenho para operar nessa estratégia e divido por pelo menos 6 ou 8 papéis. Então, eu tenho 16 mil para operar. Quero entrar em 8 operações. Divido por 8, vai dar 2 mil para cada operação. E à medida que a gente for passando as operações, vocês vão entrando, porque mitiga muito a chance da gente perder em várias operações. Claro que pode acontecer, né, pessoal? Então, pode a gente entrar em 5 operações e perder nas 5, né? Mas se a gente entrar aos pouquinhos e dividir mais, mitiga bastante isso também. Lembrando que as operações são enviadas pelo aplicativo, pelo nosso painel do trader e ainda pelo Telegram. Então, é uma estratégia bastante simples, né? As vantagens aqui do rastreador. Claramente, a gente entende os pontos de compra e de venda. Não é uma estratégia de giro, não é para quem quer ficar operando a todo momento. É ideal para operar com ativos que têm fluxo, né? Então, não importa. Se o balanço veio ruim, se o balanço veio bom, o que importa aqui é para onde estão indo os preços, né? A WEG está cara ali e continua comprada no rastreador. Pode gerar resultados sustentáveis com proteção. Isso aqui é o mais importante, né, pessoal? Uma estratégia que nos dá ponto de saída, né? Não tem como a gente entrar na operação sem saber exatamente o que a gente vai fazer, se ela dá certo ou se ela dá errado. Lembrando que a estratégia do rastreador está no nosso produto Full Trader, que tem recomendações de day trade. A gente tem um pregão ao vivo com o nosso analista, o Danilo, que fica o dia todo passando pontos de compra, de venda, de ações, índice dólar. Tem swing trade, position trade, long short, opções. E também tem as nossas recomendações de longo prazo. Então, eu, por exemplo, tenho lá 60% da carteira longo prazo, 40% da carteira no rastreador de tendências. Então, quem quer operar a bolsa tanto no longo quanto no curto prazo pode fazer esse mix. Vou deixar para vocês aqui todos os nossos conteúdos grátis, blog, telegram, e-books, relatórios grátis, vídeos, podcast, além de todos os nossos contatos, né? Pessoal, quer conhecer mais a respeito da estratégia, manda um ats para a gente, manda um e-mail ou dá uma ligada que a gente vai ter o maior prazer em atender todo mundo. Um abraço a todos e até mais.